O Agatha, só pra passar por outro assunto aqui, Polícia Civil deflagrando uma operação contra envolvidos no roubo de medicamentos oncológicos. É, três criminosos, pelo menos, sendo procurados agora em comunidades aqui do Rio de Janeiro. E aí o que a polícia descobriu com as investigações, um hospital específico ali naquela região do Meia, Zona Norte do Rio, era alvo dessa ação criminosa, mas outras unidades também já podem ter passado por isso de acordo com a polícia. Eles entravam, usavam máscara, crachá falso, tinham aquela certeza de que nada ia acontecer com eles. Entravam, iam direto na geladeira desses medicamentos oncológicos e levavam, colocavam tudo na mochila. Em uma das ações, a geladeira já estava aberta, o que indicaria, de acordo com a polícia, a participação de funcionários dessa unidade de saúde. Na segunda vez que eles entram, eles chegam a fazer vários funcionários de reféns e não tinha, não conseguiram abrir a geladeira, porque você precisa, para essas geladeiras, para esses medicamentos específicos, você precisa ali colocar aquele cartão específico. E aí, nessa ação, eles tiveram, usaram fuzil, usaram arma e usaram martelo para quebrar e levaram. Um prejuízo, mais de um milhão de reais em uma das ações e uma outra ação, 80 mil reais, pelo menos, fora os pacientes que ficaram sem acesso a esse medicamento, que a polícia quer entender, é quem está recebendo essa mercadoria, quer chegar nos receptadores, pessoal. Pois é, porque a lista não deve ser tão grande assim, né? Você tem como restringir esse universo de quem está recebendo esse material roubado. Agatha, obrigada pelas informações.